Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente dando continuidade às aulas voltadas a desenho técnico. Hoje a gente vai estar trabalhando com a parte de projeção ortográfica. A gente teve as aulas referente à rugosidade nos outros vídeos e hoje agora a gente vai estar iniciando a parte de projeção ortográfica. Esse vídeo hoje, o meu objetivo é trazer alguns conceitos para a gente verificar na sequência a questão técnica mesmo, no que diz respeito à representação ortográfica. O primeiro ponto, aqui eu estou trazendo um modelo, um modelo 3D, vocês podem estar observando. Então, o que acontece? Como é que esse elemento é representado tecnicamente no que diz respeito às suas projeções ortográficas? Então, esse é o detalhe que a gente vai estar justamente verificando. O primeiro ponto, observa o seguinte, esse elemento possui uma série de faces. E a projeção ortográfica tem justamente como base a representação dessas faces e representa justamente as vistas do brilho. Então, quando você pega um desenho técnico, ele vai tomar como base a questão justamente de você poder estar visualizando essas vistas. E o método como você vai estar representando é que é o detalhe. Por exemplo, se a gente observar esse desenho por esse lado aqui, observa que ele vai estar planificado com base em uma das suas faces. E o que é que eu observo quando eu estou visualizando uma dessas faces? Então, eu tenho que ficar atento justamente com esses elementos. Observe que eu consigo ver essa linha. Consigo ver essa. Essa aqui. Esse desenho tem dois chanfres. Aqui na lateral tem um aqui. Um maior aqui. E ele tem um furo. Então, essas linhas marcadas de vermelho, ela representa justamente o que é o esboço dessa vista do desenho, ou seja, dessa face dele. E aí você pergunta, então é só eu estar observando as faces e ver o que é que está sendo projetado dela? E lógico é isso. Agora, o que acontece? Existe uma regra, que eu estou mostrando para vocês mais para frente, que está ligado aos tipos de linhas, quanto à representação desse elemento. Exemplo. Se eu pegar esse elemento aqui, se eu pegar esse elemento aqui, vou girar ele aqui. Pronto. Se eu pegar ele aqui. E a gente for ver, essa aqui é uma face dele, como eu expliquei para vocês. Então, se a gente for observar essa face aqui, a gente vai ter essa linha. Então, aí eu tenho um esboço dessa face dele. Agora, existem elementos que estão sendo apresentados na peça que não estão aparecendo nessa vista. E aí você pergunta, ah, mas o que é que eu vou fazer com isso? Esses elementos que não estão sendo apresentados, que é justamente o furo e um ressalto que tem do outro lado da peça, eles devem aparecer também no desenho, mas aí com linhas diferentes. Não essa linha que eu estou trazendo aqui para vocês, que é a linha comum, que é a linha cheia, que é justamente para arestas visíveis. Então, as arestas não visíveis, como o furo que tem aqui no elemento, eu também vou ter a sua representação. Então, com o tempo de linha diferente, mas eu vou ter a sua representação. Assim também como o ressalto que tem na outra vista da peça. Então, entender como é que funciona essa regra das linhas também é importantíssimo para a relação do desenho. Então, quando eu giro ele aqui, observa que esses elementos que eu falei para vocês, eles estão aqui do outro lado. Que é justamente o furo. O furo está aqui. O furo está aqui. E aqui eu tenho esse ressalto, que é justamente uma espessura diferente vindo aqui nesse ponto. Então, quando eu observo o desenho olhando uma das suas faces, ou seja, se a gente for criar um plano aqui, quando eu observo uma dessas faces, eu tenho as linhas visíveis e tenho também elementos que, dependendo do desenho, obviamente, linhas que não são visíveis, mas no caso da projeção ortográfica, eu tenho que ficar atento com esse plano que eu vou estar representando dele. Então, esse plano aqui é o que vai ser o meu foco principal. Então, para cada vista, quando eu for representar mesmo, eu vou estar sempre representando um plano desse. Tudo isso aí se baseando em uma regra. É uma regra de projeção mongeano, que veio aí do Gaspar Monge. Quem tiver interesse, pesquisa na internet sobre ele, o Gaspar Monge, que criou justamente esse método de visualização. Para quem já conhece mais sobre desenho técnico, pode perguntar para o professor, e o Diedro? Eu vou falar sobre o Diedro na próxima aula, que é as regras de projeção do mesmo. Nessa aula de hoje, eu quero que vocês fiquem atentos com essa regra. Para a projeção ortográfica, eu sempre vou estar observando uma das faces da peça e estar representando a mesma. Então, pronto, por exemplo, se eu girar ela aqui, eu vou ter uma outra vista, onde eu tenho essa linha aqui, tenho a linha do Chanfa e o outro ressalto aqui embaixo. Então, olhando desse lado aqui, a representação dela ficaria como... ficaria exatamente dessa forma. Aqui, né? O esboço dela. Só que aí são as linhas visíveis, eu tenho que ficar atento também, porque existem elementos que não estão aparecendo aqui nessa vista. Aí, no caso, é o furo e esse ressalto aqui. Aqui, eles também devem ser representados, né? Levando em consideração linhas não visíveis do elemento. Então, é uma outra situação que deve-se ficar atento, né? Por quê? Se você observar aqui, eu coloquei ele no modo transparente. Observe que, nesse caso aqui, o furo está sendo apresentado aqui nesse elemento. Então, eu tenho todo o elemento que está sendo indicado aqui nele, no furo. Então, mesmo observando a projeção da face, mas, mesmo assim, eu ainda tenho a representação dos elementos que não estão sendo visíveis, né? Dependendo da face que eu vou estar observando. Então, a projeção ortográfica, ela tem essa questão, que é justamente estar observando as faces que vão estar sendo representadas e também ficar atento com os elementos que não são visíveis, e o tipo de linha que eu vou estar representando ele. Tá bom? Então, toda vez que você pegar um desenho técnico que tiver lá uma vista representando, no caso, normalmente, tem mais uma vista, né? Observar as vistas dele. Toda vez que você estiver observando as vistas, ficar atento para imaginar como é o modelo tridimensional dele, que é um dos focos que a gente vai ver mais para frente, que são as perspectivas, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Ficar atento com essa questão da representação das vistas. Então, a projeção ortográfica, ela vai sempre estar levando em consideração os planos de projeção, né? Do elemento. Você vai sempre ficar atento com esses planos de projeção. E na questão, no que diz respeito a seus elementos internos, enfim, ou outros, né? Existem regras especiais para poder estar representando o mesmo, né? Na próxima aula, eu vou estar mostrando para vocês já esse mesmo elemento aqui, mas apresentando ele como ele ficaria na projeção ortográfica de fato. E aí, a gente fazendo um comparativo entre a projeção ortográfica e o modelo 3D do mesmo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo. Valeu.